2 a 0. Pode rodar o VT, Pinduca. Uma partida muito segura, muito equilibrada, um jogo difícil. Eu acho que uma vitória conseguida na base da superação, porque além do Jota Maluceli ter feito uma boa partida, exigindo muito em todos os sentidos, o Curitiba também não conseguiu reeditar suas melhores atuações. Tivemos muitas dificuldades, diga-se de passagem, e frisando em razão do bom posicionamento, da boa postura, da equipe adversária, que exigiu ao extremo, e fez disso daí uma partida muito complicada e muito difícil de se jogar. A gente já sabia que ia ser difícil, pela qualidade da equipe deles, e pela forma que as equipes adversárias vêm jogar aqui no Couto. Acho que eles procuram marcar firme e não dar espaço, como fizeram hoje. Então a gente sabia que ia ser difícil, só que a gente conseguiu aproveitar as chances que teve, e sair com o resultado. Não é toda partida que a gente vai fazer um jogo espetacular, e conseguir a vitória. Então o mais importante foi que a gente fez os gols, conseguiu os dois gols aí, mesmo não sendo uma partida tão brilhante assim. Eles têm um goleiro que trabalha, e com isso ele foi feliz nas bolas que a gente acabou chutando no gol. O mais importante é que a equipe procurou sempre jogar. A equipe deles, na verdade, veio para marcar mais do que jogar, somente com o atacante na frente, então isso dificulta um pouco, porque todos agora vêm com preocupação de marcar, principalmente o ataque do Curitiba, então cada vez mais vai ficar mais difícil para a gente jogar, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um resultado positivo. Obrigado. Obrigado.